Sala de redação, debates esportivos, parceria, Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo Ieza, Vinícola Aurora e Agibank. Pedro Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, uma hora mais cinco minutos, esse é o Sala de Redação que está chegando aí pra você. Um dia depois da vitória dos jovens colorados, a gurizada medonha, que ganhou da juventude por 1x0. E eu quero começar justamente o programa por aí. Esta vitória do Internacional, esses meninos e o goleiro, que foi o grande destaque, Daniel, fazendo algumas defesas realmente maravilhosas. Guerrinha, o que te tira daquele jogo de ontem, hein, Guerrinha? Pedro, o Daniel realmente foi a grande figura do jogo. Ele fez duas defesas praticamente num lance só. E muito se fala do Daniel, não é de ontem, não. É de muito tempo. As pessoas que assistem treinos, que conhecem essa profissão de goleiro, fazem rasgados elogios a um jovem que já tem 26 anos e que jogou ontem a sua décima partida. São os mistérios do futebol. Os mistérios. Eu me atrevo a dizer, e eu sei que falar de goleiro é sempre um perigo, porque o próximo jogo pode ser o jogo, aquele que ele toma um frango, que compromete, e todo mundo diz assim, Puxa vida, tu apoiasse um goleiro que toma esses gols. Primeiro lugar, goleiro que não toma frango não é goleiro. Eu vi o Tafarel tomar um gol do Jorge Velas, da bandeirinha de escanteio. Tafarel. Simplesmente um dos maiores boleiros do futebol brasileiro de todos os tempos. Agora, por que que não joga o Daniel? Então não, mas Guerrinha, aí a coisa é mais séria. Qual é o mistério? Faz dez anos. Faz dez anos, segundo Eduardo Gabardo, que esse jogador foi contratado depois de uma Copa Cidade de São Paulo do Rondonópolis. Dez anos. Pergunta, quantos treinadores, quantos dirigentes passaram pelo futebol do Internacional e ninguém viu esse rapaz, Guerrinha? É, isso também passa, Pedro, pelas pessoas, e eu tenho o Daniel Pavana conta de um baita preparador de goleiros, mas passa por essas pessoas que treinam os goleiros, né? Porque, geralmente, o treinador, quando vai escalar um goleiro, ele busca a sua, busca a opinião daqueles que trabalham diretamente com eles. É um grupo diferenciado, é um grupo que treina separado quase sempre. Então, tem algum mistério no ar. Que ele é bom goleiro, eu não tenho dúvida. Eu até me atrevo a dizer que ele não é pior que o Lomba e nem que o Danilo. E é do Inter. Não, mas tem uma coisa que é pior ainda, é que tu tem dois goleiros de primeiro mundo no Internacional, o Lomba e o Danilo Fernandes. Eles são, digamos assim, do primeiro staff do futebol brasileiro. Então, tu tem dois jogadores muito caros. E eu fiquei sabendo, claro que ainda precisa de confirmação, que o Danilo Fernandes, que é reserva no Internacional, custa 400 mil por mês. Ou seja, no ano, esse jogador custa 6 milhões, considerando aí férias, 13º, Fundo de Garantia e tudo, né? Bom, por que o Inter gasta 6 milhões de reais por mês com um goleiro reserva? Por que não vende esse goleiro? Pega uma grana, ele vai continuar a vida dele, feliz da vida, porque ele vai jogar num outro time que ele vai poder mostrar toda a qualidade dele. E tu safa, sai fora desse salário, pega uma grana pra contratar outros jogadores ou pra pagar contas. Enfim, mas será que em 10 anos não viram isso? Adrualdo Guerra, filho, 10 anos! Eu acho que tu namorava ainda naquela época, Guerrinha. Ah, é, é verdade, é por causa do quartel, né, Pedro? É. São os mistérios do futebol. Os mistérios. Aí disseram assim, vão jogar os guris. Vem cá, o Daniel tá com 26, tem cara de velho já, né? É, mas ele só tem 10 jogos, Pedro. Só 10 jogos. Só 10, é. 10. Que loucura, né, que loucura? Então é muito pouco. Agora, eu acho que ele ontem, acho que ontem, até porque o novo treinador parece que tava no Beira-Rio assistindo o jogo, ele colocou uma minhoca no futuro, né, na cabeça do cara. Vem cá, esse goleiro aí, como é que é? Não, esse goleiro aí, ele é muito bom nas segundas, terças, quintas e sextas. Mas por quê? É no treino, ele não joga? Não, mas não, ele vai jogar. Ele vai jogar. Mas aí, Guerra, tem uma ideia do Inter, e eu até publiquei isso, acho que não publiquei na segunda-feira. O Inter vai promover um enxugamento na folha salarial, na ordem de 25 a 30 milhões na folha anual. Isso daria dois meses e meio a três meses no ano, né, de enxugamento na folha. E uma das posições em que se detectou que há acúmulo de jogadores é a de goleiro. E há uma intenção dessa gestão que está assumindo de apostar no Daniel, que é um goleiro que vem sendo muito bem falado no Inter, não é de hoje. Se diz até que... Néus anos. É, não, mais recentemente, se diz que depois do Alisson, ele é o grande goleiro que surgiu no Inter, né? Isso, produzido lá. Então, assim, um dos dois goleiros experientes, tá, vai sair, Danilo ou Lomba. Eu tenho pra mim, aí nunca ninguém me disse, mas eu acho que ia juntar A com B. O Inter só renovou com o Danilo porque o Grêmio estava atrás de goleiro. Eu tenho certeza disso. O Danilo estava naquela processo de renovação, não renovação, e o Grêmio estava atrás de goleiro. O Danilo não precisaria nem mudar de casa, era só mudar o endereço de trabalho. Agora há esse risco, né? E o que me disseram é o seguinte, paciência, é do jogo, é do futebol. Mas o Inter vai, assim como vai, aliviar a folha na questão dos centro-avantes. Hoje o Inter vai ter quatro centro-avantes, vai jogar um só. Nesse esquema, joga um só. Então, o Inter vai começar a cortar no grupo e vai atingir essa posição dos goleiros. Do Lomba e do Danilo, a tendência, pode ser que ele na frente mude, mas a tendência é de que fique um e de que tenha chegado o momento do Daniel. Não, mas não faz sentido, Leonardo. Tem um goleiro que custa seis milhões por ano na reserva. O problema também é tu encontrar interessados. Mas tem, né, os dois... Se tu pegar o Danilo e disser pro comprador quatrocentos por mês, o cara dá marcha a ré. O cara diz, não, 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 quatrocentos, não. Primeiro, quem é que pode pagar quatrocentos? O Flamengo, o Palmeiras e o Atlético. Todos eles têm goleiro. O Grêmio pode pagar, Guia. E o Grêmio possivelmente vai atrás de goleiro. Porque tu resolve uma solução. Não sei se pagaria quatrocentos por um goleiro. Não sei. Também eu tô falando quatrocentos. Eu tô nessa onda aí do Pedro, que o Pedro falou. Eu não sei o salário, eu não trabalho. É, me disseram. Depende de confirmação. Mas eu acho que o Grêmio paga, sim. Porque o futebol paga. É uma loucura, Guia. Eu fiquei sabendo que um desses executivos de futebol, aqui no Rio Grande do Sul, há pouco tempo atrás, ganhava trezentos mil por mês. Eu te pergunto, onde, em qual empresa do Rio Grande do Sul e do Brasil, um executivo ganha trezentos mil por mês? No futebol, ganha. Porque o futebol é assim. O futebol, parece que as pessoas são dotadas, assim, de alguma coisa divina. É, até pode ser, Pedro. O Rio Grande do Sul tem esse hábito, né? O Anderson ganhava quinhentos por mês, né? É. Aquele centroavante que jogou aí o estrangeiro, aquele, o grande Arião. Ariel. Trezentos, trezentos cinquenta por mês. É, o pacote Ariel era setecentos, né, Guia? Setecentos. Meu Deus. Duda Garbi, o que que tu quer contar, Duda Garbi? Onde é que tu andava, hein? Tava de férias, boa tarde pra todo mundo, saudade. Mas não tava no Big Brother, eu sintonizei, não te achei no Big Brother. Não, não, não tava, não tava. Tava, tava, tava aqui, tava aqui, fui descansar no litoral, depois fiquei aqui em Porto Alegre mesmo, fazendo umas coisinhas aí, mas estamos de volta. Tava ouvindo vocês falar sobre salários, ao mesmo tempo que o futebol paga salários desorbitantes, né? A receita também é de uma empresa que raramente tem, né, no estado do Rio Grande do Sul, uma empresa que fatura um negócio de seiscentos, quinhentos milhões de reais, né? Então, tipo, o salário é óbvio que pagam, é absurdo, às vezes pela qualidade também, por concorrência, né, de mercado, mas também o faturamento do futebol, ele é muito maior também que de uma empresa que queira comparar o salário de um executivo, né? Não, não, mas vamos fazer o seguinte, a maioria dos clubes brasileiros quebraram, Duda. A maioria dos clubes brasileiros quebraram. Não, não, eu concordo contigo, eu só quis colocar um adendo, porque eu acho que é um contraponto que alguém que tá nos ouvindo no carro deve tá pensando também, mas a receita é maior, né? Mas é óbvio que são salários desorbitantes. Esse dia eu tava falando com o pessoal de um clube menor, né, e tava falando sobre essa diferença, assim. Tu tem que fazer um campeonato, por exemplo, um campeonato gaúcho, tu tem que tentar rivalizar com o Grêmio e o Inter. Como é que tu consegue rivalizar tendo a folha de 200 mil reais mensais e é do Grêmio e do Inter, sei lá, 10, 12 milhões? Será que é a diferença técnica de um jogador do esportivo de Bento, do Zequinha, do... Tô pegando os times que não tão nem na série A e B, né? Tipo, Brasil, Juventude... O grande jogador desses times ganha 20 por mês. Eu acho que não ganha 20, Pedro. Eu acho que ganha 15 no máximo. E aí, tu quer... Mas tu acha que há tamanha disparidade técnica de um cara que é o craque do esportivo, do sei lá... Não, no campo não. Não tem, tu entende? Só que a lei do mercado exige que se tu não pague isso, alguém vai pagar. Eu nem vou ficar no campo regional, eu vou pro campo nacional. Quanto é que deve ganhar o Claudinho, o craque do Brasileiro? Bem menos do que ganham as figuras, por exemplo, do Flamengo. Mas o Bragantino, embora ele não tenha torcida, não seja um clube de porte médio, o Bragantino é uma outra realidade. Mas é uma realidade muito abaixo do que... Não, não, o Bragantino pagou 25 milhões num goleiro. Perfeito, mas não paga 400 por mês pro Claudinho. Eu não sei porque eles têm investimento da patrocinadora, não, da dona do clube, né? Tá, mas então, Léo, vamos no Fluminense, que tá na Libertadores. Não, eu vou dar um exemplo, Duda, o Sport Recife que, teoricamente, tirou o título do Inter aqui do Inter Rio. O Sport Recife tem um orçamento de 36 milhões. O orçamento do Inter é de 400, ou seja, 10%. Tá, mas deixa eu te perguntar, qual é o nosso debate? Porque o Sport não disputa nada, o Sport só não quer cair. O Grêmio e o Inter querem ganhar. Então é óbvio que o orçamento vai ser maior. Até agora, desde que eu me conheço, desses últimos anos que eu tô entendendo de ponto corrido, os últimos campeões é quem investiu mais. É quem despendeu dinheiro, né? O Inter ia ser a exceção à regra. No ponto corrido é verdade. Em ponto corrido é o cara que gasta mais. É raro o cara que gastou menos ganhar, eu não me lembro. De repente o Cruzeiro, que se achou que era rico e deu no que deu. Tirando, é o quem gasta mais. É o Flamengo, é o Palmeiras, que são os últimos campeões aí. Então se tu quer ganhar o negócio, tu vai ter que gastar. Agora, pra mim o grande debate é gastar bem. O Grêmio não tem gastado bem. Certo? As contratações do Grêmio foram ruins. O Grêmio não foi acelerado. O Grêmio contratou o cara que foi o mais barato dos caras, é o que melhor deu certo que o Diego Souza. Com uma luva, um contrato de risco e vem-te embora. Vem jogar aqui, faz 28 gols, artilheiro do Brasil. Fez mais gol pro Gabigol nesse ano. Mas aí, aí, tu falasse ali da disparidade técnica do jogador, do esportivo, com todo respeito aos jogadores do esportivo, né? E dos jogadores da dupla Grenal. Eu tava elogiando eles até. Eu tava elogiando. Em qualquer área de atividade profissional, o melhor profissional, o mais preparado, o mais capacitado, ele é melhor remunerado. As empresas o disputam. Isso acontece também no futebol. O ponto que tu disseste é como gastar. E é por isso que cada vez mais os clubes precisam ser criteriosos na hora de contratar, precisam fazer o uso de dados, fazer pesquisa. Porque senão, tu vai lá e busca um jogador de 500 mil que tá sentado no banco de reservas e não te acrescenta nada. Quem é que pesquisou pra trazer o Nathanael? Mas aí é o ponto que nós chegamos. Porque os clubes, eles vão se afundando nesses equívocos. Não é no jogador que acerta, não é no Iro Alberto que vem e dá resultado e vai deixar uma fortuna no caixa. Os clubes vão se afundando. O Iro Alberto até agora se mostrou barato. Até agora se mostrou barato. Esse se paga e ainda deixa dinheiro pro clube. Hoje o Atlético renovou com o Tardelli. Mas eu acho que é uma renovação meio carinhosa, né, Guerrinha? Três meses. Mas baixou, mas é três meses, Pedro, de um jogador que muito provavelmente não será nem titular. O Ronaldo não jogará. É, então quer dizer, é esse negócio. O carinho que fizeram foi com o Vitor, por exemplo. O Vitor vai assumir uma função nova no clube. Tá, tudo bem. Então, eu acho o seguinte. Essas estrelas que foram estrelas... Então, mas qual é o grande debate, Guerra? O que a gente tá debatendo? Gastar bem? Tu paga muito, é. Tu paga muito pro retorno ser pequeno. E o debate começou assim, ó. O Internacional tem dois goleiros de primeira grandeza no futebol brasileiro. Um dos quais é reserva e custa seis milhões por ano. Isso é que não pode ter. Tu pode ter o Marcelo Lomba ou o Danilo Fernandes. Vende o outro, arruma uma grana, foge desse salário. E bota o Daniel pra jogar e disputa a posição. O Léo tem razão. O Léo tem razão. O Inter se apurou com o Danilo pelo interesse do Grêmio, propalado o interesse do Grêmio. Eu nunca ouvi esse interesse, Vigarro. Não. Eu não respeito assim. Apareceu na imprensa por vários dias apareceu isso. Mas, bom, eu... Vários dias. E a imprensa... Eu lembro que na época eu nunca achei o Danilo... Ele teve uma lesão importante, tá, de ombro. No ombro, né. No qual ele ficou um bom tempo lesionado. E depois disso, me disseram que ele não voltou o mesmo jogador, que sim, é um bom goleiro. Justiça seja feita. O Grêmio, eu acho que até contratou um goleiro pior que ele, que é o Júlio César. Acho que o Danilo é do nível ali do Vanderlei, do... Né, o Paulo Vítor ainda é abaixo. Mas assim, não é o jogador que o Grêmio vá brigar com o Internacional pra resolver a sua situação no gol. Não, não, não ia nem brigar. Não era brigar, ele ia ficar sem contrato. Ele ia ficar sem contrato. Foi isso que aconteceu. Mas eu acho que não tem porquê, na época, o Grêmio não quis nem comprar, entre aspas, uma briga com o seu rival e ir lá e buscar. Porque já faz tempo que não há uma troca de lado, né. Acho que o último, sei lá, o Dida, faz uns seis, sete anos atrás. É, não, mas é aquele negócio, o cara vai... Por que que o cara vai ficar livre? Tu não tá brigando com ninguém, o cara tá livre. É tu entrar num estacionamento de supermercado. Aí eu vou brigar com o cara, não, um bagulho. O Grêmio quer resolver a situação, no gol dele não sei se quer, né. Acredito que sim, porque se ele mudou no último jogo, o goleiro não tá satisfeito com o que o Grêmio for buscar. O Grêmio tem, não tem muitas opções no Brasil disponíveis, os caras são titulares. Agora o Santos do Atlético Paranense quer despender dinheiro, tem que dar uma olhada na idade. Mas esse cara chega e resolve o teu problema. Eu acho que o que o Cássio... O difícil é convencer o Petralha pra vender. Não, mas como é, mas eu tô dizendo, despender dinheiro, resolver a sua situação. Agora, o Cássio, chega o cara, o Cássio, ele resolve o teu problema, tu entende? Tu repatriar o Grói, resolve o teu problema. Agora, seguir tendo... E outra, né, faz isso, mas começa a colocar o guri da base de logo primeira reserva, né. Tem um moleque na base do Grêmio, que tem um metro e noventa e tantos. Que dizem maravilhas. O Adriel? O Adriel, é, o Adriel que sai jogando com o pé, enfim, faz goleiro com o pé, né. Goleiro da seleção sub-20, tudo. Esse guri tem que estar no grupo principal já pra temporada 2021 como terceiro goleiro. Bota, sei lá, o Breno de segundo e um outro titular, aquele que é incontestável. Eu sempre achei que goleiro, o terceiro, no mínimo, é da base. Tem nem discutir, hoje o Grêmio tem Vanderlei, Paulo Vítor e Júlio César. Mas essa questão dos goleiros, ela é uma peculiaridade, né. Eu tenho um grande amigo, ex-colega nosso, o Leonel Chaves, foi goleiro. Leonel jogou no Criciúma, jogou no Caxias. E o Leonel dizia assim, olha, goleiro é uma profissão dentro da profissão do jogador. É como se fosse outra profissão. O Guerrinha pegou bem, é um mundo próprio. O treinador de goleiro, eles vivem, inclusive, meio fora do ambiente. Os treinos são separados, é uma outra profissão. E aí, essa questão de definição, muitas vezes passa pelo preparador de goleiros. E me parece que é uma tradição no futebol brasileiro do preparador de goleiros, ele não querer assumir muito a responsabilidade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o veterano, porque o veterano vai garantir, vai segurar. O Marcelo Groi demorou 10 anos para ser titular. Não, 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 mas aí foi outro erro, outro erro brutal do Grêmio. O Grêmio inventou o Dida no meio do caminho e tirou uma boa parte da vida profissional do Marcelo Groi. Aliás, o Grêmio tem dois erros graves sobre o Marcelo Groi. O primeiro foi esse, colocar o Dida na frente dele. E o segundo é que quando chegaram os árboles, o Grêmio o deixou ir, deixou ir. O Grêmio não fez nenhuma proposta. Mas aí, Pedro, tem outra, Leonardo, tem outra ainda. Não, só que eu estou chegando agora, só para dar um pitaco aí, depois, pó, continua falando, não tem problema. É que o Marcelo Groi estava cotado para a seleção brasileira, quando o Grêmio comete o desatino e o erro que atrasou a carreira dele, inclusive na seleção brasileira, de ter trazido o Dida, porque o Luxemburgo queria um cara cancheiro. Ele era um cara que já estava no Grêmio e já estava cotado para a seleção brasileira. Mas, Diogo, o Grêmio vende o Vitor no começo do Brasileirão 2012. Lembra? Aí o Petralha anuncia no Twitter, até a gente comentou ontem no Esporte do Meio Dia. Está aí torcida chata, o goleiro que vocês queriam. Ele vem aqui, compra o Vitor, dá uma parte do Werley, o Grêmio tinha o Werley aqui, uma negociação, e mais uma grana que o Atlético até hoje não pagou ainda. É, eu acho que não. Aí o Groi termina aquele Brasileirão, agora é a hora do Groi. Aí o Grêmio traz o Dida. Quem salva o Grêmio na pré-libertadores é o Groi, e ainda assim o Dida vira titular. E aí o Groi chega a negociar com o Vasco, e no último momento o negócio não fecha. E ele fica, para o bem do Grêmio, e para o bem dele também, né? Porque o Vasco cairia naquele ano. Pois é. Bom, o que chamou a atenção ontem, Diogo, no jogo do Internacional, naqueles meninos que foram colocados em campo, e que construíram uma vitória que eu penso seja significativa, porque é em cima de um adversário da Série A. Sim, talvez o Juventude não esteja pronto, mas o Juventude da Série A. É uma vitória e tanto, hein? Não, é o jogo mais difícil, tirando o Grenal, em tese, é o jogo mais complicado que os meninos vão ter, e que o Inter, de certa maneira, vai ter na primeira fase, né? Tirando o Grenal, agora o Juventude, que é um personagem desse gauchão aí na Série A. Uma questão que me chamou bastante a atenção, a gente já falou várias vezes aqui, é como é diferente o jogo de base para o jogo profissional. Como a parte física pegou pra caramba na gurizada do Inter, já no primeiro tempo. O Guilherme Pato, no intervalo, ele diz na transmissão, o seguinte, olha, a gente teve aqueles 30 primeiros minutos que foram excelentes, realmente foram excelentes, assim, é, poste de bola total no campo do adversário, teve o gol do Alexandre e do Guilherme Pato, depois, antes, teve uma outra oportunidade de cabeça, perdia a bola e tomava ali em cima. Um time ofensivo, como é o trabalho do Fábio Batista, foi assim que o Inter foi campeão da Copa de São Paulo. Mas depois o Inter perdeu o Tônus, muito por causa disso, porque o Juventude saiu pro jogo, né? Botou ali o Juventude, colocou os seus dois laterais entre as linhas do Inter e fez vantagem numérica ali no meio-campo. Mas, individualmente, o Guilherme Pato é um personagem, porque ele fez, ele não tem muita sequência no jogo, ele vai ter que ralar um pouco ainda pra ser titular de fato. Mas aquele lance do gol ali, Pedro, eu não vi o Marcos Guilherme no ano inteiro no Inter fazer. Dá uma cavadinha no zagueiro e conclui seco e gol. Não vi ele fazer. O Johnny já é um nome mais consolidado no Inter, mas eu gostei dos zagueiros, especialmente do Pedro Henrique. Acho que ele fez um bom jogo, o João Félix a mesma coisa. O Léo Borges é um jogador mais limitado, ele até tá com mais força física pra defender e foi bem no jogo. O Lucas Ramos é um nome interessante, porque ele tem cobrança de falta de longe, o que é raro de ter. Na parte que o Inter foi bem no jogo, ele mostrou bastante qualidade, o camisa 10. Mas eu gostei fundamentalmente do Guilherme Pato, do Lucas Ramos, porque tem qualidade ali naquele jogador, no camisa 10, no Johnny do zagueiro. Gostei do zagueiro Pedro Henrique. Não gostei dos laterais, por exemplo, que era uma expectativa o Léo Borges, até o lateral direito que entrou no jogo contra o Corinthians, achei eles conservadores. Lucas Mazzetti. Isso, Lucas Mazzetti. Mas a boa notícia também, Diogo, olha só, só pra complementar o que o Diogo tava falando, Léo, que a grande boa notícia é que o Internacional, ele pode avaliar o mercado agora, nesse momento em que todos os times vão fazer os seus reforços e tal, pra temporada, o Internacional, ele pode olhar com cuidado pro mercado, pra não correr o risco, e de cometer aqueles equívocos que volta e meia acontecem com todos os clubes do Brasil, isso aí faz parte do mercado, que é de contratar um jogador mediano, dito com experiência e tal, e que vai vir aqui pra barrar o trabalho de um jovem promissor, que a gente possa ter no grupo, e que naturalmente já nos entrega aquilo que os próprios jogadores do atual grupo não conseguiram entregar nessas últimas temporadas, né? Então acho que o Inter pode, sim, avaliar com cuidado, agora quando for se atirar no mercado pra comprar, é, eu acho que é isso aí, Pedro. Meu caro palestrante, Ah, legal é que todo mundo fala, mas quando eu falo é palestra, tá bom. Não, 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 só quero te colocar, quero ajudar na tua palestra, tá? Não, e outra coisa, palestra e outra coisa, palestra grátis. O Lula cobrava caro palestra, tu faz do mole, tu vem com o peixe chinelão. Não, mas são palestras desmotivacionais. Isso, motivacionais. Quero te dizer o seguinte, dada a impossibilidade financeira do Internacional, certo? Dada a necessidade do Internacional de baixar a folha de pagamentos, e vai fazer isso, tá? Dada a contratação de um treinador que vai ganhar em euros e traz auxiliares que vão ganhar em euros e que vão custar mais de um milhão por mês, tá? Somando tudo isso, eu faria uma coisa, se eu fosse diretor do Internacional, eu botava as fichas no Tyson. Porque esse é o jogador que te dá o up, né? Que te dá o upgrade, que te dá a qualidade, que te dá a referência, o ponteiro que o treinador, segundo o Leonardo, gosta de jogar com ponteiros, como ontem o Pato lá fez aquele golaço. Enfim, eu jogaria as fichas... Mas o Pato não é... Mas o Tyson não é mais ponteiro, né? Sabe disso, né? Faz um bom tempo já. Ele tá jogando por dentro e, às vezes, segundo o volante. Ele não joga mais aberto faz uns quatro anos, ó. É, mas o Igor precisa dele aberto. Eu até fui dar uma olhada nisso, Duda. Até eu escrevi sobre isso também, publiquei mapa de calor, porque ele chegou a jogar por dentro com o técnico anterior. Mas com esse técnico, atual, é um português, o técnico do Shakhtar, ele me escapou o nome dele, ele tá jogando... Claro que ele não é o Tyson velocista, não é o Tyson agudo. Ele não é o Guilherme Pato, por exemplo, correndo... Parece como um encancha reta, né? Não, ele é um... Mas ele joga aberto, recompondo, voltando, sem a explosão. Mas o treinador não quer jogador aberto? Ele volta a jogar pela esquerda. Pode ser, como disse o Duda, que ele vire um meia aqui no Inter, um cara quase um camisa 10, e deixa a extrema pra alguém. Até porque o Tyson não é um cara de mais de 20 anos. E que é o que o Ramires tá querendo mesmo, né? Um organizador do time. E eu me lembro que quando o D'Alessandro se despediu do Internacional, eu lembro na época do próprio Sala de ter dito, olha, agora o Internacional tem que ligar lá pro Tyson e dizer, ó, Tyson, a camisa 10 tá aqui te esperando com a chave do Beira-Rio. Tu vem aqui, pega a chave do Beira-Rio, pega a 10 e coordena toda essa gurizada. Porque o Tyson, sim, é um cara que pode cumprir essa função de maestro dessa gurizada nova toda. Mas ele tá jogando, assim, de intermediária em intermediária pela esquerda. Né? No esquema... Léo, mas ele já jogou por dentro também, ele. Quando ele foi pra Copa, o título levou assim, então... Ele jogou de volante, tu. Ele chegou a jogar de volante. Pois é, isso. Então, assim, então, na verdade, o Tyson, ele sobra, vamos combinar, né? O Tyson sobra, no contexto do Inter atual, ele sobra jogando pelo lado ou jogando por dentro. Eu acho isso uma virtude. Qual é o treinador? Se o treinador tem como prioridade... Se o treinador tem como prioridade jogar com ponteiros abertos no 4-3-3, é claro que o Tyson, se vier, deverá ser aproveitado assim. No Brasil ele sobra, né, Pedro? No Brasil ele sobraria jogando de ponto de extrema e por dentro, óbvio. Não, não. A caractereza da Europa ali ainda informa, né? Isso que é bom. Não, eu concordo. Eu concordo, ele sobra, mas eu tô tentando ver o que o treinador, que segundo quem conhece o treinador, que eu não conheço, nunca vi aquele suco de ovale lá, nunca vi jogar, tá? Se o treinador prioriza jogadas pelo lado, bom, tá, esse é o cara, né? Tem uma possibilidade de ele jogar pelo meio, é Luiz Castro o nome do técnico, tá, o português. Tem uma possibilidade de jogar pelo meio? Tem, mas ele pode jogar aberto na ponta. Ele pode ser um cara que talvez não seja tão agudo quanto o jogador do lado direito. E o Tyson tem uma grande vantagem, o Tyson fez 33 anos agora, né? O Tyson tem uma grande vantagem, e como ele passou 10 anos na Europa, o Tyson vai em 2010, depois da Libertadores de 2010. são 11 anos, né? Ele vai ficar na Europa. Ele tem uma grande vantagem, eu tava vendo os números do Tyson, nas duas últimas temporadas somadas até agora, o Tyson tem 70 jogos. É muito pouco. Os jogadores brasileiros atumam 70 jogos por temporada, inclusive hoje, na coluna eu faço um comparativo do G8 do Brasileirão com os oito times que chegaram às quartas de final da Liga dos Campeões. Os nossos times estão jogando de 60 pra fora. o máximo que jogaram lá foi o Manchester City, que tem as Copas na Inglaterra, que eles estão revendo, tem 59 jogos. Então, isso é a favor do Tyson. Como ele é um cara que sempre se cuidou, sempre foi profissional, e como ele não teve desgaste tão absurdo nas últimas temporadas, o Tyson vem com lenha pra queimar, pra fazer, se preciso, esse lado esquerdo, como tá dizendo o Pedro. Ele tem biotipo e não teve muitas lesões na carreira. Isso ajuda numa carreira magrinha. É, ele é magrinho, né, e se curta, assim, tá sempre postando treino e tal, e eu acho que, primeiro, uma grandissíssima contratação em termos de vestiário, né, o cara que veste a camisa do Inter, chega, os caras tem de ídolo, né, esses moleques aí, tudo deve ter visto o Tyson jogar em 2010 e tal, mas tecnicamente ele agrega, uma coisa que eu trazia, o Tardelli, que por mais que a gente esperasse alguma coisa, a gente não via ele jogar, a gente não sabia o que que ele poderia dar e aí é que tá, Duda, agora o Tyson, eu sei, imagina, imagina, imagina o Tyson, mas o Tyson também sabe que é colorado, né, não, não, então imagina, é declarado, o Tardelli de gremista não tinha nada, não sei no dia 5, quando fosse receber o salário, só no dia 5, é verdade, imagina o Tyson saindo do Beira Rio depois do treino, vai ali na Ipiranga e entra num Zafari, que loucura, rapaz, pois é, é o, é o, é o, é o, é o Tyson voltando pra Porto Alegre, vai nas verduras, porque ele é magrinho, entendeu, vai na verdura, vai na verdura, claro, verdura orgânica, que ele trouxe todo, lá, é, já vai te meter tu no meio, eu entendi, ou tu acha que na, ou tu acha que na Ucrânia tem Zafari, tem a qualidade do Zafari, claro que não tem, rapaz, aqui é que tem Zafari, Zafari terminou o assunto, tá legal, e o Zafari tá lembrando, nem a qualidade de algumas verduras orgânicas aí, também não tem produtores. Zafari cresceu muito, inclusive por causa disso, Zafari e hipermercados Bourbon, estão lembrando que encerrarão suas atividades diariamente às 20 horas, conforme decreto estadual, né, e o top executivo é da Ruder, a marca de segurança escolhida pelos gaúchos, pelos maiores empresários do estado, Gimo Álcool 70, chegou, né, Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol, Gimo qualidade comprovada, procurando um ar-condicionado econômico, conheça o split inverter da Springer Bideia, que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Bideia, Frigelar, frigelar.com.br, intervalo comercial, nós voltamos em seguida. Pra colher e encher o silo até a borda, com filho é fácil, sem filho é, pra lavoura render mais, não invente moda, com filho é fácil, sem filho é, pra reforma ir pra frente, na pequena ou grande obra, com filho é fácil, sem filho é, calcário, fertilizantes e argamassas quida, as soluções para você ter mais qualidade e produtividade no seu dia a dia, agronegócio e construção civil, com filho é fácil, sem filho é, reduz a sua conta de luz em até 95% com os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm, são mais de 300 obras de tamanhos diversos já instaladas, atendemos desde o pequeno projeto residencial, até os grandes projetos industriais, instale com quem já tem experiência no mercado, faça economia agora, instalando painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm, confira nossos projetos no site, pensouenergiasolar.com.br, fale conosco pelo 519992903, ou nos visite em Sertão Santana, Sócio do Clube Café do Porto, recebe todo mês um pacote de Café do Porto, e outro surpresa, mais dicas e mimos, clica lá, cafédoporto.com.br Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e principalmente, de cuidado, por isso, a Estil desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira, cadastre-se e ganhe um cupom de R$ 100,00 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem, e ainda tem condição especial de pagamento, linha de lavadoras e roçadeiras em até 6x sem juros, são muitas ofertas, não perca, acesse ofertas.stil.com.br e confira. A gente se atualiza junto, a gente se informa junto, em qualquer lugar, a gente leva GZH junto, Grupo RBS, A gente vive junto. A vacina da Covid-19 está chegando. Todos devem se vacinar assim que ela for disponibilizada para o seu grupo. A vacinação é segura e efetiva na proteção contra a doença. Além disso, ela não protege só você, mas também é capaz de ajudar a controlar a pandemia em todo o nosso país. Unimed. Cuidar uns dos outros. Esse é o plano. Momento histórico, três horas, trinta minutos, do dia dezessete de janeiro de dois mil e vinte e um. Agora, está sendo vacinada a primeira pessoa no Brasil, a enfermeira Mônica Calazans. As notícias nem sempre são fáceis, especialmente durante uma pandemia, mas temos esperança de dias melhores. E nós queremos te contar. Gaúcha. Ao seu lado. A fonte da informação. Uma hora e trinta e nove minutos. Estamos de volta com o Sala de Redação. E o Grupo IESA está apresentando. Olha só o que o Grupo IESA está fazendo. Novo Nissan Versa. Você anda com tudo que você nunca imaginou a partir de setenta e quatro mil e quinhentos. É só na IESA Nissan. Verão. Verão tem que ter sol para bronzear, piscina para refrescar, e espumante Saurora para harmonizar. Aproveite, hein? Com Aurora tem verão. Beba com moderação. Pare de pagar tarifa de manutenção de conta. Traga seu salário ou benefício para o AjBank. É. E tem uma conta grátis com tudo que você precisa. Consulte condições dos produtos. Muito bem. Recebi um telefonema agora, Guerrinha. Quero passar para ti essa aí. Do senhor Sérgio Vasques, conselheiro do Grêmio. O homem que faz o seguro do automóvel de muita gente aí, inclusive o meu, tá? E garante a minha tranquilidade com isso, essa coisa toda, tá? Faz seguro até de bicicleta. Faz até... É. Segura tudo que tiver na frente. Ele só não está segurando mais as namoradas, porque passou o tempo, né? Está na praia, está se bronzeando. Está na praia, está na praia, está apostando, essa coisa toda. Não, diz ele o seguinte, assim, ó. Tira o Jean-Pierre, bota o Ferreirinha. E aí faz o seguinte, uma correria e outra, tira o lateral direito e bota o guri, foi como ele me falou, tá? Ele quer essas duas alterações, porque ele acha que o Grêmio tem que ter juventude, ele acha que o Jean-Pierre não está participando do jogo nem de nenhuma maneira, e ele acha que o lateral direito do Grêmio não tem mais condição física para marcar. O que tu acha dessa ideia? Vamos começar por aí, porque estamos começando a tratar de um jogo importante, Grêmio e Palmeiras, domingo lá em São Paulo, né, Guerra? É, eu acho que o Serginho, o Serginho está no caminho certo numa coisa. Ele quer tirar do time titular dois jogadores que estão deixando muito a desejar. E eu vou dizer pela enésima vez, eu sou um fã do Jean-Pierre, mas não está jogando nada, nada. E o lateral direito, o Vitor Ferraz, parece que com a saída do Orejuela, ele até decaiu. Eu não sei se a sombra fez ele jogar mais, e o menino que tem entrado, tem entrado bem, né? Mas eu penso que o Ferreirinha não vai começar o jogo contra o Palmeiras, por um motivo simples. Ele está escalado para enfrentar o Brasil amanhã de noite. E me parece que aqueles que estão escalados para enfrentar o Brasil não são os jogadores que vão começar o jogo, nenhum deles, contra o Palmeiras. Ô Guerra, peguei na tua vírgula, não sou bobo. Porque pensa só uma coisa, o Ferreirinha quase não jogou em 2020. Ele deve ter uma minutagem que soma, sei lá, olha, beirando dez jogos. Olha, e para... Estou chutando alto. Uma sequência de dois jogos, olha, acho que não tem nenhum problema para ele. A tendência, eu acho que pela pressão da vitória, precisa ganhar, precisa ganhar. Esse time não chutou a gol, cara, está aqui na arena. Ô Duda, eu não acho que seja nem a questão física. É o risco de uma lesão. Isso, se tu fizer força no jogo, aumenta a possibilidade. Né? Olha, o que nós vamos fazer? Não, nós vamos preservar ele para domingo, nós precisamos dele. Eu também acho que ele tem que jogar. O meu ponto de partida é esse. Mas penso que, pela escalação, ele não vai jogar. Assim, como o zagueiro também, o Tonhão, o Tonhão está escalado. Sim, e é uma tradição, Guerrinha, do Renato, não colocar em campo, aliás, colocar em campo os que não vão jogar no jogo intermediário. Isso aí que tu está dizendo rigorosamente, a tradição, né? É, eu estou baseado nisso. Estou baseado nisso, Pedro. Eu acho que ele tem que jogar? Acho que sim. Eu ontem até falei, o Grêmio só tem chance na Copa do Brasil se fizer gol. Se não fizer gol, perdeu a Copa do Brasil. Então, ele precisa aumentar o poder de fogo. O Grêmio tem uma conclusão ao gol do Palmeiras na Arena. Uma. E a do Ferreninha? Muito pouco. Muito pouco. Então, tem que aumentar isso. Mas, eu, pela escalação, não sei, eu desconfio que ele não vai começar o jogo. O menino lá, o Wanderson, né? Lateral direito, né? Ah, eu ia te dizer, eu mudaria o time do Grêmio. Sinceramente, eu usaria essa semana... Mudaria como? Me diz assim, bota a tua cabecinha para fora. Eu colocaria o Vanderlei. Primeiro que eu não mudaria no jogo passado o goleiro. Primeiro de tudo. Eu colocaria o Vanderlei. Eu colocaria o Wanderson, Rodrigues, Kahneman e Diogo Barbosa, Matheus, Maicon, Ferreira, Jean-Pierre, Pepe e Diego Souza. Isso para começar. Eu começaria com esse time. Se o Grêmio não apresentasse algo novo... Para eu tirar o Alisson. Sim, tirei o Alisson para botar o Ferreirinha. Se o Grêmio não apresentasse algo novo, eu tentaria algo diferente, como colocar o Darlan no lugar do Jean-Pierre e adiantar o Maicon para jogar na linha de cima e deixar os duplas de volantes que foi, em algum momento, uma dupla boa jogando junto. Porque o Maicon pode rechear meio campo, pode dar o tempo certo, o passe mais com firmeza. Eu faria isso caso o Grêmio precisasse, a necessidade ainda não ter feito o gol. Mas eu confio muito num lado direito de Ferreirinha e Wanderson para tentar mudar. O Grêmio precisa de algo novo. Sem algo novo não tem. Esse time que jogou ali não vai ganhar. O problema de tu guardar o Maicon para desempenhar essa função no segundo tempo é um risco porque ele pode não aguentar fisicamente. Esse é o problema. Então, eu acho que o Grêmio não pode adiar. O Grêmio tem que entrar no Allianz Parque tentando se impor. Querendo. Tentando se impor. Não pode deixar para a Bahia. Eu estou com a ideia de tentar fazer um gol logo, né? Deixa eu recuperar. Diogo, deixa eu recuperar rapidamente a ideia do Serginho que eu achei interessante. Ele tira o Jean-Pierre e traz um pouco para trás o Allianz, tá? Que é um jogador que tem lá seus limites, mas num jogo desse que tem correria, que tem marcação e tal, ele pode ser uma peça importante. Bom, e aí ele tem Ferreirinha, Diego Souza e Pepe. Ele tem três atacantes. E no meio ele tem o Maico, ele tem o Matheus e tem também o Allianz. E essa é a ideia dele. Seria mais ou menos um 4-3-3, uma coisa assim, tá? Mas ele quer correria, ele quer ir para cima do Palmeiras, que é o que tem que fazer. O que é que tu acha disso? Não, eu... Primeiro, eu acho que o Paulo Miranda tem que sair. O Paulo Miranda foi muito mal no jogo contra o... no primeiro jogo. Ele tem que jogar o Rodrigues, acho que tem que voltar o Vanderlei, tem que tentar o Vandes. O Grêmio tem que tentar fazer uma coisa diferente, porque se ele fizer mais do mesmo, ele vai acabar deixando... escapar a chance de pelo menos tentar ser campeão, porque, como disse o Guerrinha, tem que ter poder ofensivo. O Ferreirinha é ficha 1, óbvio. Mas qual seria o meu plano B? Plano A, o Ferreirinha ali na direita, PP na esquerda, Jean-Pierre armador, como o Renato gosta, e o Centro Avares na frente. Agora, o meu plano B, caso isso não acontecesse, precisasse ser mais agressivo ainda, seria entrar de novo com o Alisson na direita, empurrar o Ferreira para a direita, e tirar o Jean-Pierre e colocar o PP ali por dentro. Fazendo o que o Renato fazia quando ele tinha o PP no banco. Isso é o que o Serginho está dizendo. Sai o Jean-Pierre. É, mas tu falou com o Alisson por dentro. Eu acho que não tem que ser o Alisson por dentro. Eu acho que tem que ser o PP por dentro. Ah, bom, aí... Não, tudo bem. Não, é uma questão tática que faz diferença. Porque o Renato fazia isso quando ele tinha o PP no banco. Ele metia o PP na esquerda e aí empurrava o Everton para jogar por dentro. E funcionava. Se tu tem o Ferreira na direita e tu botar o Alisson, tu vai botar dois no mesmo setor. Recua um pouco o Alisson, ele faz mais um esquema de cobertura ali, sei lá, eu acho que seria melhor assim, mas enfim. Tá, então tu está mais ou menos com a ideia dele. Tu está entendendo? É, quase um 4x4, digamos assim. Uma linha de quatro atacantes aí. Três meias e um atacante. A ideia é que o Alisson recuasse, né? Que fosse fazer um meio campo, senão tu ficar com dois ali é pouco, né? Eu acho que... Enfim, é isso que eu estou te dizendo. Eu acho que tem que ser o Ferreira na esquerda, o Alisson na direita e o PP fazendo essa função mais de meio campista aí, como tu está dizendo, né? Entrando por dentro, coisa que ele já fez várias vezes. Mas é mais ou menos os meios jogadores. O Grêmio tem que fazer uma correria para cima do Palmeiras, isso que o Grêmio tem que fazer. É, não, eu ia só dizer... Ah, o PP, o PP vem jogando mal, né? Vamos combinar. Não, 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 não. Te enganaço, o PP não vem jogando. É, não vem jogando. Um pouco menos. Mas assim, ele tem essa ida dele para o meio, ele está enveredando para o meio. O PP que foi vendido para o Porto não é o que vai para o meio, cara. O PP que foi vendido para o Porto é agudo. É extrema, extrema. É quem vai para, sabe, para dentro dos caras, né? Dribble e tal. O Grêmio tem que jogar com os dois caras abertos. É com o PP de um lado, com o Ferreira do outro. Esse é o plano A. Olha o cachorro, está batendo aí. Plano A, é porque a moça está passando o aspirador, né? A minha aviarista. E aí ele está bem louco com o aspirador que eu fechei a porta. Duda, mas tu entendeu a minha lógica, né, Duda? Claro que o plano A é extremas agudos. Ferreira e PP, ponto. O PP não está jogando bem, mas a gente sabe que ele pode jogar bem a qualquer momento e num lance, num rasgo de lucidez, ele mata um jogo. Estou dizendo assim, é plano B. Não está funcionando assim, tem que botar mais um. Bom, aí faz uma linha com três caras atacantes, um deles vai ser mais armador mesmo sendo atacante, paciência, e o Diego Souza lá na frente. Uma coisa é certa, o Ferreirinha deixou uma imagem muito boa, não só para gremistas, mas também para palmeirenses. O torcedor do Palmeiras acabou o jogo dizendo, putz, entrou um moleque ali que é um inferno. Segura um saco de aguentar. Colocar ele desde o início, é a certeza de que, porra, nós temos quem se preocupar aqui. Então até que ele coloca no meio do jogo, se eu não me engano, não quero errar o nome, ele bota um volante lá no lado esquerdo, lá para... Danilo. O Danilo. O Danilo. Ele bota o Danilo para fechar lá o Ferreirinha, porque o Ferreirinha estava infernizando o lado direito de ataque, o esquerdo do Palmeiras. Então tem que aproveitar isso. Tem que pegar. Acabou o jogo numa moral, segue no jogo, pô. Teve 15 minutos no segundo tempo que o Ferreirinha deu 150 dribles. Uma coisa impressionante. É, mas é que ali a gente tem que levar em conta. Eu gosto muito do Ferreira, tá? Acompanho o Ferreira há muito tempo, acho que é um jogador vertical, joga em função do gol. Mas a gente não pode esquecer que o Ferreira entra já no 10 contra 11. E aí o Palmeiras todo recua. E é isso para o cara que vai para cima, para o cara que tem o drible. E por que os outros não fizeram? Eu não sei se... Mas aí o Grêmio adotou uma postura mais agressiva, o Grêmio se postou mais no ataque. A minha dúvida é se o Ferreira incendeia assim jogando 90 minutos. Isso é preciso ver. Porque quando ele começa... É preciso botar, né? Ele não tem a... Mas ele já jogou, ele não tem a mesma... Jogou quatro, cinco vezes, cara. Tu não consegue ter uma opinião definitiva sobre isso. Eu vou brigar com o tipo de novo, cara. Tem que tentar. Porque ele entra... É. Isso eu concordo, Diogo. É o momento é de tentar, né? É. O momento do Grêmio é que o Grêmio não tem muita munição. Ou ganha ou ganha. Tem que fazer. O que adianta? Se toma um gol, tá bom, tem que fazer dois. É isso aí. Tem que fazer dois de qualquer forma. Muito provável. Porque tem que fazer um, mas espera, dois classifica. Tem que fazer dois de qualquer forma. Tem que fazer gol. Tem que fazer gol. Como é que se faz gol? Quem é que faz gol? Diego Souza. Como é que a bola tem que chegar nele? Tem que chegar nele com alguém que chega e bola nele. Então vamos tentar fazer a bola chegar nele. Ou o Ferreirinha, né? Encheu o saco, dá um rebote lá. Ele deu um chute com o cara, deu um rebote, quase entrou, pô. É o jeito... Tem que fazer, cara. Muito provavelmente, dependendo do andamento do jogo, o Grêmio vai terminar com três, quatro, até cinco atacantes. Por quê? Porque é o normal. Tá atrás, precisa fazer o gol, precisa... Dependendo como estiver o jogo. Eu não acho que tenha que arrancar com três, quatro, ou cinco atacantes. Não é isso. Mas eu acho que tu tem que arrancar de uma forma que tu... Diga ao Palmeiras o seguinte, eu não vim aqui cumprir tabela. Eu vim aqui tentar reverter. Isso. O Grêmio precisa dizer isso. Vai pra cima deles. Precisa dizer isso. O Palmeiras mesmo... Ah, não ganhou, perdeu. Foi um... Foi suicida. Amigo, não vai adiantar nada eu ficar me defendendo se o placar é dos caras eu não fizer gol. Eu vou perder. O 0x0 é derrota. Então, tem que se virar. Mas aqui também ficou um jogo, agora, guerra, guerra, um confronto a feição do Palmeiras, né? Porque esse Palmeiras é um time que se encolhe, marca bem, fecha espaço e está em alta velocidade. Com o Wesley por um lado e com o Rony pelo outro. O que o Grêmio... Eu sei que o Grêmio precisa ganhar, eu sei que o Grêmio precisa fazer gol, mas o Grêmio não pode atacar a moda louco porque vai deixar no mano a mano jogadores rápidos como o Rony e o Wesley. Daqui a pouco termina o primeiro tempo e já pode entregar a taça. Não, isso é verdade. Mas, Léo, se acabar 0x0, 1x0, porque o cara entrega a taça igual, tem que ir para cima dos caras, velho. Só tem uma forma do Grêmio trazer a taça para o Porto Alegre fazendo um gol. Senão não vai fazer nada. É um saco, é um saco ficar... Pô, ainda tem pênalti. É um saco ficar comparando dupla granal. Mas esses dias eu peguei um debaixo de vocês e eu vi que o Guerrinha estava... Ah, tem que tirar o... Acho que era o Caio, né? Que não faz muito gol. Botar o Galhardo, não sei o que. Tinha que fazer gol. Por incrível que pareça, o Inter não foi campeão brasileiro porque faltou um gol. O Grêmio pode ser que não ganhe a Copa do Brasil porque falta um gol. Então tem que botar quem mais se aproxima de fazer um gol. O Ferreirinha é mais próximo de fazer um gol que o Alisson, cara. Não, mas se acontecer o Grêmio perder por causa de um gol, como o Inter já perdeu por causa de um gol. E tu tá lembrando, eu vou mandar te prender no primeiro CTG que tiver aí. Tu vai ter que escutar e prender... Não, não tem que prender a mim. Porque a gente... Óbvio que a gente... A gente sai muito fácil falar aqui, treinar e tentar é muito mais difícil. Mas, poxa, vamos lá. O Ferreirinha tá muito mais próximo ou ao menos num momento em que ele tá jogando melhor do que qualquer outro jogador. Inclusive que o PP, viu? Inclusive que o PP. Bom, deixa eu lembrar que a Zé Pneus tem 25 anos rodando com você e que as lojas da Zé Pneus estão abertas para você resolver qualquer problema do seu carro. Então, não esqueça, né? Se você tiver problema de geometria, balanceamento, pneus, amortecedores, a surdina batendo, sei lá, qualquer problema, a Zé Pneus garante ela tá ali pra lhe receber com carinho, com hospitalidade, com tudo aquilo que a Zé Pneus faz durante toda a sua existência. Já com 37 lojas espalhadas pelo Rio Grande do Sul para Calcário e Agramassa. Você confia na FIDA, né? Na FIDA, é só ligar pro Barbosa, falar com ele. Ele tá lá. E pra você que você quer ser advogado, Fundação Escola Superior do Ministério Público, FMP, Direito para a Vida. Acesse o site fmp.edu.br. Uma hora e cinquenta e quatro minutos. Leonardo, eu quero te ouvir um pouco mais. tu tem preocupação de que o Grêmio vá pra cima e ceda o contra-ataque. Mas isso é um risco natural, né? É, mas aí o Grêmio não pode, Pedro, conceder muito espaço pra esse Palmeiras. Que é o que o Palmeiras quer. O Palmeiras tá sentado lá na academia, como eles chamam, o sete da barra funda, esperando o Grêmio. Esperando o Grêmio vir agressivo, ofensivo. O Serginho Vasco, eu até mando um abraço pra ele. O Serginho quer o Grêmio com o PP no meio, o Ferreira na ponta, pra dentro deles. Isso é o que o Palmeiras quer. O Palmeiras quer o espaço, o Palmeiras quer acionar a velocidade do Rony e do Wesley. Mas se tu ficar jogando pro lado, se tu ficar jogando pro lado, como o Grêmio jogou, vai terminar os cento e oitenta minutos, um a zero pro Palmeiras. É que não pode atacar lá, mas tem que atacar, né? É, mas pode não atacar. Não, vai atacar, mas vai atacar equilibrado, né, Diogo? Porque se daqui a pouco, no primeiro tempo, o Grêmio não atacou equilibrado aqui e tomou quase três gols. É uma equação difícil, Léo. Tu tem toda a razão. Mas assim, o Grêmio tem que encontrar uma saída dessa armadilha, porque no primeiro tempo aqui o Grêmio não atacou e tomou um a zero e foi milagre, né? Porque podia ter tomado dois, três. Sim, mas agora no desenho do confronto, Pedro, o Palmeiras precisa de um gol. Se o Palmeiras fizer um a zero, acabou o confronto. Acabou. Acabou. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o intervalo comercial, tem também notícia na hora certa e logo depois, em nome de Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força, ar-condicionado e na Frigelar, seu centro completo de climatização. Grupo ESA, vamos juntos! Espumantes Aurora, com Aurora tem verão. Age bem, que o melhor banco para você receber o seu salário ou benefício. Logo depois do intervalo comercial, a gente vai tentar esmiuçar um pouco mais o que esse Palmeiras pode aprontar para o Grêmio, quais os cuidados, enfim, quais são as relações de Grêmio e Palmeiras no próximo final de semana. Voltamos logo depois dos comerciais e das notícias. Se você quer estudar Direito, o seu lugar é na FMP, a melhor faculdade privada de Direito do Rio Grande do Sul. Por duas vezes consecutivas, a FMP recebeu o selo OAB Recomenda, comprovando a excelência na preparação dos alunos para o exame da Ordem dos Advogados. Inscrições abertas para diplomados e transferências. Saiba mais em fmp.edu.br. FMP. Direito por excelência. Direito para a vida. Quer economia ao abastecer? A escolha certa é a nova gasolina Dura Mais dos postos Rodoio. Economize até 10% no consumo de combustível e ainda reduzem até 50% a poluição. Com a Dura Mais, é mais economia e menos manutenção para o seu veículo. A escolha é sua. Escolha Dura Mais. Encontre um posto Rodoio ou Megapetro mais perto de você. Acesse rodoyl.com.br. Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e principalmente de cuidado. Por isso, a Estil desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$ 100,00 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até seis vezes sem juros. São muitas ofertas. Não perca. Acesse ofertas.stil.com.br e confira. Fala, mestre. Bora dar um rolê? Será, mano? Está todo mundo aqui na Casa do Cabeça. A festa está bombando. Deixa de ser trouxa. É, não vai dar nada, né? Para quem achava que não ia dar nada, infelizmente deu. Estamos no pior momento da pandemia, com as UTIs no limite máximo de ocupação. Por isso, redobre os cuidados e, principalmente, não te aglomera. Te cuida. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Tintas, que lindo. Olha só quem está aqui pintor. Ele tem a nossa garra. Nossa qualidade é o Tinga pintor. Sou eu mesmo. Tintas, que lindo. Para dar show de futebol. O Tinga ninguém segura. Killing é show de pintura. Tintas, que lindo. A Tinta Gaúcha, que é um show. Eu assino embaixo. Essa lavoura está produzindo que é uma beleza, hein, Gê? De jeito que eu queria. Usei Fidagran e Calcário Fida. E a colheita não teve surpresa. É, com fida é fácil. Ô, se é fácil. Agora, sem fida é... Fumeta. Fajuto. Fraco. Feia coisa. É o que o pessoal diz. Com fida é fácil. Sem fida é... Na construção civil e no agronegócio, com fida é fácil. Sem fida é... Envie informações para Gaúcha. Fale conosco. WhatsApp 996995218. Uma meia cancha com outros dois volantes. Eu acho que o Maicon... Para aí que eu vou acalmar ela e já falo. Só um pouquinho. O coronavírus mudou a sua rotina. E a nossa também. Treinamento com bola. Quando o meu cachorro corre para a área para dar uma latida, porque ele já deu uma disparada do meu lado de sala para frente. Ó, olha aí, ó, viu? Gaúcha. No primeiro jogo, o cachorro que você está ouvindo aí é o cachorro que está latindo aqui. Não tem problema nenhum. No estúdio ou em casa. A fonte da informação. Cremers. Não é hora de serem prudente. Ajude na contenção da Covid-19. Notícia na hora certa. No sinal, duas horas. Santa Catarina registra ao menos 16 mortes de pacientes com Covid à espera por leitos especializados. Em dia de reajuste nos combustíveis, gasolina comum chega a R$ 5,69 em Porto Alegre. 36 mil gaúchos já enviaram a declaração do imposto de renda desde ontem. Tempo seco na capital agora faz 31 graus. O sol aparece entre nuvens no estado nesta tarde, mas devem ocorrer pancadas de chuva. Maiores acumulados serão registrados em áreas da Serra, Litoral e Norte Gaúcho. O Cremers informa. O estado ganhou uma forte aliada contra a Covid-19. Começou a imunização. Fique atento ao calendário de vacinação e siga se protegendo. No mercado financeiro, o dólar em alta é cotado a R$ 5,71. A Bolsa de Valores de São Paulo opera desvalorizada em 1,45%. Trânsito. Tem acidente agora em atendimento em Porto Alegre. Foi na zona sul da capital, na Avenida Cavalhada, próximo a Eduardo Prado. Segundo a IPTC, o acidente envolveu dois veículos, mas ninguém ficou ferido. Trânsito um pouco mais carregado no sentido centro-bairro. Na BR-290, o fluxo de veículos está normalizado no sentido Porto Alegre-Eldorado do Sul, após um grande congestionamento que persistiu por mais de 13 horas na região metropolitana. O motivo foi um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus, que ocorreu na noite passada ainda. Neste momento, o trânsito está rodando bem na região. Não há içamentos do vão móvel da ponte do Guaíba previstos para a tarde de hoje. Nas rodovias da região metropolitana, destaque também para algumas obras sendo realizadas na Freeway e também na BR-116. Com o trânsito, Eduardo Paganella. Em gaúchazh.com UTIs do Rio Grande do Sul passam de 100% de ocupação nesta tarde. O painel estadual de monitoramento mostra ocupação de UTIs públicas e privadas acima de 100% neste momento no Rio Grande do Sul. Conforme os dados estaduais, há quatro pacientes a mais agora em UTIs públicas e privadas do que o limite originalmente previsto no cálculo estadual. Avaliando os dados regionais, é possível perceber que há nove zonas do Estado já com esgotamento de leitos. São as regiões de Porto Alegre, Lajeado, Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul, Caxias do Sul, Capão da Canoa, Guaíba, Taquara e Cachoeira do Sul. Há ainda outras dez regiões próximas do limite e apenas duas regiões em situação regular de leitos. Para a Rádio Gaúcha, Gabriel Jacobsen. Presidente da Câmara diz que PEC, que inclui auxílio emergencial, vai direto ao plenário para acelerar votação. A proposta de emenda à Constituição Emergencial, a PEC emergencial, deve primeiro ser votada pelo Senado, o que deve ocorrer ainda nesta semana, até quinta-feira. Depois, ela vai direto para a apreciação dos deputados no plenário da Câmara, sem necessidade de passar por comissões como a de Constituição e Justiça, conforme informou o presidente da Casa, Arthur Lira. A intenção é dar maior agilidade para a votação desse tema. Será nesta proposta de emenda à Constituição que o governo planeja incluir a extensão do auxílio emergencial para este ano. O presidente Jair Bolsonaro já confirmou que vai propor auxílio mensal de duzentos e cinquenta reais. Ontem, Arthur Lira informou que são quatro parcelas de duzentos e cinquenta reais, iniciando os depósitos ainda em março. De Brasília, Débora Cademartori. Cremers, não é hora de ser imprudente. Ajude na contenção da Covid-19. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sate às três horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Panque. São duas horas e quatro minutos. Nós estamos retornando com o nosso Sala de Relação e a pesquisa interativa do programa perguntou torcedor colorado, na sua opinião, Daniel merece ser titular do gol do Inter? E setenta e três por cento dos torcedores colorados dizem que sim. Ou seja, o Daniel tem tanta moral, ele nunca jogou, mas todo mundo quer ele como titular. E ontem, ele foi maravilhoso. E os outros vinte e sete por cento dizem claro. Dizem o quê? Claro. Daniel deve ser o titular... Não, Daniel deve ser o titular do goleiro no gol do Inter. Setenta e três por cento dizem sim e vinte e sete por cento dizem claro que tem que ser, né? É uma pesquisa de cem por cento de aprovação, porque é isso aí que a gente quer, né? A gente quer uma renovação. A gente quer... Agora eu entendi. Isso, a gente quer a torcida colorada quer uma renovação e isso realmente vai começar pelo camisa um, que é o goleiro. Ou essa tua manifestação foi muito ruim ou eu sou muito burro. Um dos dois acontece agora, tá? Eu não vou nem votar. Ou eu já vou ter que ir para o Recursos Humanos depois do programa. Economize... Economize com os painéis solares da WEG, da Metalúrgica Schwalbe. Acesse pensouenergiasolar.com.br Metalúrgica Schwalbe. Fernando Oliveira, tu começou a pintar aí o Palmeiras. Vamos tentar ver mais ou menos o que o Abel Ferreira vai fazer, se ele vai repetir o time, se ele vai jogar com aqueles dois caras abertos. Enfim, o que dá para esperar do Palmeiras? Vamos esmir só um pouco mais aí, Leonardo. O Palmeiras, inclusive, tem jogo amanhã, né? Sete horas da noite, clássico contra o Corinthians. Ela vai com a baba, né? Não, ele escreveu, já mandou a lista, porque é como no gauchão, tu vai mandando, tu manda uma lista de meninos e uma lista que depois tu vai acrescentando nomes à lista principal. Ele escreveu o Lucas Lima, o Gustavo Scarpa, o Luan Zagueiro, o William Bigode. Isso, o fato do William Bigode estar... Mas me tira uma dúvida, ele escreveu para o jogo só ou para o campeonato inteiro? Não, para o campeonato já. Ah, não, mas amanhã não vai, amanhã não, amanhã vai o... amanhã o roupeiro, o roupeiro deve estar escrito, o motorista do ônibus, o Luan... Não, não, o jogo do Palmeiras é domingo, o jogo não é amanhã. Não, mas é que isso mostra o que? Que o William, por exemplo, que é um cara importante, mas vem em uma longa série sem fazer gols... Mas reserva, né? O William reserva, o Lucas Lima, o Scarpa reserva. É como o Ferreirinha. Deve jogar o Wesley de um lado, o Rony... O time que jogou aqui. O Gabriel Menino está inscrito no Paulistão até pela questão da idade, ele está numa lista da gurizada, mas não vai mudar o time. O time é o que jogou aqui com os dois caras de lado. Ele nunca... Ele não tinha acontecido de contar com o Wesley e o Rony, o Rony em alta, ao mesmo tempo. A saída do Wesley lá em dezembro, ela coincide com o crescimento do Rony. E agora ele tem os dois jogadores, que são caras... Ah, mas esse Wesley é bom, hein? É, é. Ele até foi o Cebola que começou a botar ele no time Justiça, seja feito ao Cebola, né? Ele começou a botar ele no time Wesley ali pelo lado. Mas eu acho não, Diogo. Tu vê que tinha a possibilidade... Com o Luxemburgo ele já jogava. Não, com o Luxemburgo ele já jogava. Ele estava no time campeão paulista e ele teve emprestado para o Vitória no ano passado, no ano 2019, e voltou. Eu sei que ele já estava, Léo. Eu sei que ele já estava, mas assim, uma das mudanças mais fortes assim que o Andrei faz é firmar o Wesley ali do lado e funcionou. Não estou dizendo que ele não era utilizado eventualmente pelo Luxemburgo, mas é ali que ele ganha corpo. E a gente até imaginava no jogo aqui da Arena que o Palmeiras fosse se resguardar, daqui a pouco ia jogar o Mike na linha mais da frente para ajudar a marcar o Diogo Barbosa. E não, ele veio com o raciocínio de dois ponteiros, o centroavante lá na frente, o Rafael Weber. Ele veio para ganhar o jogo e arrumou a sua vida, porque agora se ele esperar um pouquinho o Grêmio, ele fica na sua zona de conforto e contra-ataca com os dois caras de velocidade. E tem o Felipe Melo que está carteando o jogo, o Felipe Melo que sempre foi um volante. Joga muito, né? Ele tem os temperos dele, mas ele sempre foi um cara técnico. O Felipe Melo surge no Flamengo até mais avançado, até como um meia, né? Depois o Luxemburgo leva para o Cruzeiro e tal. Mas ele é um jogador de qualidade técnica e essa função do cinco, nessa ideia de jogo, é algo que a gente também, aí espelhando aqui para o Inter, que é uma ideia de jogo parecida, um sistema de jogo parecido, o cinco é um cara importante. E o Felipe Melo carteou o jogo o tempo todo na arena, né? E os caras procuram ele para distribuir o jogo e é experiente. E o incrível é como ele tomou conta do meio campo, né? O Grêmio não conseguiu jogar. Até pela figura dele, ele se impôs tecnicamente e também fisicamente no jogo. O Palmeiras é o mesmo, Pedro. Deve entrar o Alain. Deve entrar? Ah, o Gurizão que entrou ali no lugar do próprio Luan, né? Ou se não, ele... Porque o último é Alain. Alain Pereta? É, mas será que não pode jogar aquele outro... Eu sei que entrou esse. O Emerson Santos. É, o outro menino que jogou no Inter aí, eu queria dizer. É, o Emerson Santos seria o outro zagueiro porque ele não recua mais o Felipe Melo, né? Titular absoluto no meio. Mas é esse que deve ser. O resto, deve ser a mesma coisa, né? Tem que ver hoje, amanhã, como é que vai ser a escalação do Palmeiras, que é um clássico, né? Amanhã é o goleiro. Parece que teve surdo de corveteiro. amanhã é o goleiro é o motorista. O massagista vai fazer ou à direita ou à esquerda, eu não sei ainda. Eu até entendo o teu caso, mas sei lá, é um clássico, né? É, mas não tem, mas não vai nada. Não vai nada. Eu sei, mas vai lá, toma um... Até porque, Duda, nesse tipo de jogo de amanhã, o Palmeiras, se perder, não altera nada. E se ganhar, bom, se ganhar, aí está consagrado. Pô, ganhamos do Corinthians com o nosso time C. Quer dizer, tem tudo isso, é claro. Então, o Palmeiras não perde nada amanhã. Vai perder lá na reta final, sabe? E sim, aí perde. Duda, dá uma informação. Dá uma informação. Não, parece que teve surto de covid no Corinthians, é a notícia da manhã. Ele não sabe exatamente quantos foram. É, não sabe quantos, mas parece que teve surto de covid e que poderia isso até alterar o jogo de amanhã. O Corinthians poderia pedir a anulação do jogo, porque parece que o ano mais de dez. O Corinthians sem covid já é ruim. O Corinthians sem covid já é ruim. Imagina com covid. E o João em Vila que deu 30 casos de covid. 28 jogadores. Meu Deus do céu. É, não, 20 jogadores e 10 da integrante da comissão técnica e tal. Pediram pra não jogar contra o Marcílio Dias e o Metropolitano. 30. Bah. Duda Garbi, tu tá chegando, né? Tava de férias, passeando e tal. O Renato fica ou não fica? Me dá essa informação. Tava passeando, dizer, se o Renato fica ou não fica? Olha, a última vez eu entrevistei o Romildo há um tempo atrás e ele me disse com todas as letras que o Renato fica. Tô te dando uma informação aqui. Perfeito. Que o Renato fica. Agora, tu quer saber se eu quero ou não quero que o Renato fique? Cara, eu vou te dizer, eu não sei até que ponto o Renato, ele interfere nas contratações do Grêmio. eu acho que ele interfere bastante. Eu gostaria que o Grêmio gastasse melhor neste ano e que investisse o seu superávit numa equipe qualificada sendo assertivo. Então, tudo isso pra te responder que se a gente tiver um time que contrate melhor, pode ser o Renato treinador sim. Agora, se a gente tiver que fazer uma cirurgia maior, de repente, uma nova comissão técnica, acho que poderia ser uma forma de arejar o clube, de se fechar um ciclo, se começar um outro ciclo. Eu não veria problema em o Grêmio ter um novo treinador. Também tem que ver quem seria esse novo treinador, né? Também falar, botar qualquer um pra botar só pra tirar o Renato, eu acho que não. Mas dependendo do nome, olha, a saída do técnico, não do ídolo, que esse vai permanecer, pode ser até salutar, sim. Eu te diria que eu acho que o ciclo do Grêmio terminou. se o Renato continuar ou não, continuou com a mesma sensação. Porque aquele time de 16, 17, que encantou, que foi o melhor time do Brasil, que deixou o Brasil assim, abismado com aquela capacidade de jogar futebol, com aquele gol que o Grêmio marcou contra o Cruzeiro lá no Mineirão, que foi uma loucura, uma coisa extraordinária, poucas vezes vista no futebol, aquilo acabou. O Grêmio, aquele Grêmio terminou, o Grêmio tem que começar novo, com o Renato ou sem o Renato. Então, pra mim, o ciclo daquele time que começou em 16, 17, ele acabou, definitivamente acabou. O Grêmio teve um mal, uma temporada ruim, eu sei, o Grêmio pode ser campeão da Copa do Brasil, eu sei disso. Se ganhar a Copa do Brasil, tapa um monte de buraco que ficou nessa estrada aí que o Grêmio vem trilhando nessa temporada. Mas, o futebol do Grêmio nesse 2020, 2021, que está terminado agora, nunca foi um futebol de qualidade que possa dizer que tem encantado a torcida do Grêmio. Sabe que eu acho que fica mais distante a saída do treinador pelo pequeno tempo em que se... O Grêmio perde, por exemplo, domingo. Cara, como é que é a Copa Libertador preliminar lá? Como é que é a primeira fase aquela? Começa 20 minutos depois do jogo. É muito rápido. É um negócio... Tem que pegar o avião e ir para o Equador. Tchê, vai, bota a roupa que nós vamos para o aeroporto. É, já leva o passaporte. É, então tipo assim, ah, tá, beleza. Queremos trocar o Renato, entendemos que o ciclo acabou, Aí tu vai... Aí tu tem que... Quem é que vai? Quem é que vai treinar o time na Liberta? E se já cai? Entende? Eu acho que a... a vontade de querer de repente trocar entender que seja melhor pode ser que não seja concluída por isso. Porque não tem tempo hábil de tentar se reorganizar. Tem razão. Tem razão. Terminou o jogo é quarta-feira, o jogo da Praia Libertadores. Imagina. E o Grêmio vai jogar domingo às seis da tarde. O jogo termina às oito. Aí tu vai jantar, tu vai dormir e aí de manhã tu embarca para o Equador. E vai com quem? Entende? não queremos o Renato. Aí vai quem? Vai colocar o Thiago Gomes para coordenar os caras? Aí tem uma lista de dispensas, sei lá, porque, né? Cara, tipo assim, eu acho que meio que por eliminação mesmo que o Romeu sei lá, entenda que seja melhor, o Renato fica por convicção e por outros fatores. Eu acho que ele vai acabar ficando e aí acho que tem que pensar realmente em qualificar a sua equipe e aí tocar a ficha. Outros fatores, por exemplo, o Flamengo garante que o Sene continua, apesar, foi campeão, o campeão meio constrangido, mas foi campeão, então o Sene continua. E o Atlético está acertando com o Cuca. Tem ainda algum probleminha, alguma coisa que restou do jogo lá, que perdeu para não sei quem e tal, mas é tudo bobagem. Se quiser, contrata e está resolvido. Então, os possíveis empregadores do Renato também estão empregando seus profissionais porque o Renato não respondeu, o Renato se amarrou, essa coisa toda aí, que é o que se diz, se é que eles quiseram alguma vez o Renato. Então, está sobrando para o Renato o Grêmio e para o Grêmio está sobrando o Renato. Então, como o Renato é uma espécie de para-raio do vestiário, as coisas não chegam muito lá na direção de futebol e também na presidência porque o Renato tem esta grande capacidade de administrar pessoas. Isso é uma das grandes virtudes que tem o Renato. Eu imagino que o Renato, sim, vai renovar com o Grêmio e esse anúncio provavelmente venha depois do jogo contra o Palmeiras com vitória, com taça ou sem taça. É a imaginação que eu tenho e vamos aguardar. E o Romildo fala direto que quer acabar a sua gestão como presidente com o Renato. Então, é muito difícil que ele saia. Se o Grêmio colocar em prática uma frase que o Duda disse aí, o Grêmio vai ter muitos títulos na próxima temporada. Que frase do Duda? Isso é coisa de férias. que o Grêmio invista o seu superávit em reforços assertivos. Ele disse o Duda. Eu parei, pensei, refletindo, não é fácil falar essas coisas. Isso é de quem estava confinado. Estava aqui, estava em casa aqui, com eu e meu cachorro. Agora descansou, viu? Descansou. Agora não tem mais latido. Que pena, que pena, eu estou do teu cachorro tento te aguentar aí, mas em todo caso, vá lá que seja, tá? Vamos chamar o intervalo comercial, duas horas e dezessete minutos, esse é o Sala de Redação, nós voltamos em seguida. Atenção, refrigeristas! Conheça o programa de vantagens Impulsiona Frigilar, um programa desenvolvido para instaladores e revendedores de ar-condicionado. Ganhe até cinco por cento de bônus em compras na Frigilar, efetuando uma venda pelo Impulsiona. Quer saber como? Acesse www.impulsiona.frigilar.com.br conheça as vantagens de ser o parceiro da Frigilar. Frigilar, seu centro completo de ar-condicionado e refrigeração. Grupo IESA apresenta Novo Nissan Versa, um Sedacon melhor da tecnologia japonesa e desenvolvido sob medida para suas emoções. Venha conhecer o Sedacon tudo o que você nunca imaginou. Alerta de objetos no banco traseiro, seis airbags de série, visão 360 graus inteligente e alerta de tráfego cruzado traseiro a partir de setenta e quatro mil e quinhentos reais. Desavie seus conceitos e faça um test drive. Acesse www.iesanissan.com.br e saiba mais. Grupo IESA, vamos juntos! No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Jugo. Jugoite, o próximo! São o Charles Darwin e preciso continuar minha pesquisa. Mas qual é o problema? Mosquitos. Sr. Darwin, a evolução das espécies estava mais certa do que você imaginava e os inseticidas também evoluíram. Aqui, ó, Gimo anti-inset. Chega de zika, chikungunya e dengue. Mas que bela evolução! Jugoite, o próximo! Gimo. Informar, debater e ajudar a apontar soluções. Acreditamos que o jornalismo não deve apenas apontar os problemas. Mas também ouvir, discutir e propor diferentes visões e reflexões que contribuam para encontrar saídas para a crise. Isso sempre esteve no nosso DNA, mas nesse momento extraordinário é nosso papel dar ainda mais luz e importância para tudo que possa ajudar a apresentar e propagar soluções. Gaúcha, a fonte da informação. Estamos de volta, esse é o Salão de Redação, duas horas e dezenove minutos. O André Silva manda dizer o seguinte, que o primeiro jogo contra o Ayacucho do Peru será em Porto Alegre na quarta-feira. Portanto, na próxima quarta-feira e na outra quarta-feira, então, o Grêmio vai jogar contra o Ayacucho. Leonardo Oliveira, escala o time do Ayacucho aí para nós, tu que sabe tudo. Caiu a luz. Nem falou. Ele está sem luz, Ele falou. Não, mas é só para provocar. Não falou. Sabe, Pedro, sabe que faltam 14 dias, Pedro? 14 dias para quê, Guilherme? Para nós dois fechar um ano em casa. Um ano em casa? Dia 17 de... Como é que a tua mulher está te aguentando? Isso que eu quero saber. Coitadinha. O cachorro não me aguenta mais, Pedro. É, imagina o coitado da mulher, a patroa. Pedro, é que, eu recebi a informação que o Emerson Santos está machucado, então ele não joga. Vai ser o Alain mesmo, o substituto do Luan. Só se ele inventar, sei lá, outra coisa. Que é 6 por 6,12, né? Não, não até 8, né? O Luan fez um pênalti bizarro lá no Mundial, agora foi expulso também. Não sei se ele está com muita moral com a torcida mesmo. Isso, uma parte da torcida do Palmeiras defende que tinha que jogar o Alain e Pereira. E não o... Não, não, mas o que o Luan fez com o Diego Souza é coisa de mau caráter, não precisa tanto, né? Ele pediu desculpa depois no Instagram dele e tal. Ah, mas foi muito amador, né? Ah, ele está ali com o Velasco desnecessário. Ele desmudiu para o Diego Souza depois, né, Duda? Na frente do Bandeirinho. Ele se deu conta do absurdo que ele fez. Não, foi completamente desproporcional, né? O cara dá-lhe um foguete no cara. Não é que ele está com a frente do lance e tu vê na imagem claramente que ele provoca o choque. Ele chama o Diego Souza para disputar a bola. É quase como se fosse uma tocaia, sabe? Que ele dá o cotovelo. Foi o momento não dele ali, né? Bah? Tá, agora eu quero saber uma coisa. Onde é que anda o técnico do Inter? Por que que tem tanto mistério envolvendo esse rapaz? Até hoje o Inter disse que não contratou ele. Faz três meses que eu sei que ele contratou ele. Ele não apareceu. Ontem ele estava escondido no Skybox dentro do Beira-Rio. Ninguém viu ele. Que mistério esse treinador, hein? O que que ele anda fazendo? Me conta aí, Diogo. Eu imagino que ontem ele viu o jogo e está indicando reforços. Ah, o Rodrigo Oliveira disse que o Inter está atrás do Palácio do União Espanhola que é um atacante, um extrema. Quer dizer, ele não apenas está aí como ele está trabalhando, Pedro. Já indicou reforços, inclusive. Por que que não apresentam ele oficialmente como técnico do Inter? Por que que escondem ele? Não, eu imagino que é porque não assinaram um contrato, né? Ah, já sei. A informação que o Rodrigo trouxe ontem é que ele não queria ele aparecer e aí os holofotes iam todos para ele, não iriam para o Fábio Matias e para os jogadores e tal. Não queria colocar muita pressão nos jogadores. Foi o que o Rodrigo recolheu ontem de informação. Mas é óbvio que vai ser o técnico, né? O cara não vai vir para cá para usar o Wi-Fi do Beira-Rio, como disse o Diorio Vasconcelos, né? Ele veio para cá com os caras dele para ser anunciado. Mas escondem o homem, né? Coisa impressionante. Bom, vai lá que seja, né? Que chegue, que tenha bastante sucesso. É o que nós esperamos. Guerrinha, que expectativa tem do novo técnico do Inter? Vamos ver, vamos começar por aí. Eu vou esperar para ver, Pedro. Eu vou esperar para ver. Porque esse negócio de... A maioria dos técnicos estrangeiros quando chegam aqui, a primeira providência deles é reforços. Isso. Só para citar um exemplo, o Sampaoli gastou 300 milhões no Atlético. É verdade que ganhou o Campeonato Mineiro. Pensa que é mole? Pensa que é mole pegar Tom Benzzi na final? É. Não, não. É fácil. Conseguiu uma proeza. Então, eu gosto muito do cara que chega e diz assim, o que temos aí na prateleira? Ah, temos arroz, feijão, sal. Eu vou fazer uma comida com isso. Bom, aí a comida não ficou boa. Bom, então nós vamos fazer o seguinte, vamos buscar mais uma coisinha fora aí para melhorar o rango, né? Botar um azeite de oliva. Isso, exatamente. Agora, não, tu chega e diz, olha aqui, eu quero filé, isso, 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 isso. Aí vai lá e não dá certo, como é que faz? Tu endividou o clube, não deu certo? Não, eu acho que o treinador tem que chegar primeiro e ele se adaptar ao que tem na mão. Eu não sou muito favorável. Ah, esse cara só joga desse jeito? Não, não. O treinador tem que ter três, quatro opções de jogo. Eu vou esperar para ver. Não tenho opinião ainda, mas eu vou esperar. Pode ser que os fatos recentes, assim, eles me desmentam. Pode ser. Mas eu estou com a sensação, que este treinador, o Ramírez, ele é mais, assim, pé no chão nessa questão. Porque como ele trabalha com a base, ele vai utilizar jogadoras de base e os reforços que ele vai pedir não são reforços caros, assim. São aqueles reforços que todo treinador, estrangeiro ou brasileiro, pede. São os possíveis, né? É, os possíveis. Eu tenho essa sensação, né? Que ele não é o cara que vai ficar o tempo inteiro reclamando que não tem elenco, que não tem reforços, etc, etc. Que ele trabalha com uma outra linha, né? Pode ser que ele me desminta, mas é a sensação que eu tenho. Eu fico pensando outra coisa. Esse negócio de indicar jogadores, geralmente, tu indica da onde? Estrangeiros. Estrangeiro, tu vai indicar estrangeiros, né? Com raríssimas exceções, são jogadores que não interessam ao futebol europeu. Portanto, jogadores iguais aos nossos. Quando a gente precisa olhar para o nosso próprio quintal? Se tem aqui, tem. Então, eu não vou buscar. Por que que eu vou buscar? Ah, não, mas eu vou buscar um diferenciado. Bom, diferenciado, vamos embora. Arrumam mecenas aí que botem o dinheiro, como foi, aconteceu diversas vezes, tudo bem. Agora, ah, eu vou buscar porque eu vi jogar, mas por que que ele não está na Europa se ele joga tudo isso que tu está me dizendo? Ele está lá ainda. Por que? Me explica. Então, eu estou dizendo, eu sou muito pé atrás com esse negócio. Eu vou esperar, vou ver. Com o Cudê, eu não me enganei. Eu disse, muitas vezes, até fui massacrado nas redes sociais, pior não vai ficar. Aí, o Abel perdeu nos pênaltis, né? Porque nos pênaltis não tem que perder. A Copa do Brasil e a Libertadores, é, tu tem razão, pior não vai ficar. Eu acho que não ficou. Eu acho. Perdeu um campeonato por um gol. Entendeu? Acho que não ficou pior. E também, eu nem gosto de falar no Cudê. O Cudê está me empelando, entendeu? Estou jogando no Celta toda semana. O Celta empatou um jogo nos últimos nove. Quer dizer, vai me quebrar, né? Meu Deus. O ano passado, o ano passado me aplicaram. Para que apostar no Cudê? Para que apostar no Cudê? Porque me convenceram que o homem é supra-sumo. É, fenômeno. O ano passado me aplicaram, está chegando um fenômeno. Eu vou te dizer. Bom, mas enfim, né? Esse treinador é comum. Eu nunca mais vou esquecer esse dia que o Guerrinho me falou isso. Não, esse treinador que está chegando para o Internacional, tu não tem nem parâmetro, porque ele não tem minutagem como técnico. Ele tem 70 jogos como técnico de time profissional. E o time profissional que ele treinou é um time de empresários, ou seja, um time que não tem aquela responsabilidade de ganhar e até ganhou. Ganhou do Colom. Bom também, bom. da Sul-Americana, que é uma competição, o que tem de time ruim na Sul-Americana, é uma coisa assim, impressionante. Mas enfim, ele ganhou e quem ganha tem mérito, está tudo bem. É uma aposta, né, Pedro? É uma aposta, né? Exatamente. O cara vai lá e aposta. De repente o cara vira e fez um bate-posta. E essa conversa, Duda, e essa conversa de que ele tem contrato de dois anos, que é um projeto, isso tudo é conversa. Quando perder cinco, seis jogos, está na rua. Está na rua. Porque não tem treinador. Todos os treinadores, todos os treinadores, eles não são definitivos. Eles estão ali. Perdeu, cai fora. Ganhou, continua. Ganhou, continua. É, mas o Pedro... Não, mas também tem que ver o seguinte, o Miguel Ramirez, ele está vindo para um grupo, com essa troca de filosofia de jogo e tudo mais. Mas ele está vindo para um clube que há quatro anos não levanta taça nenhuma, assim, né? É, mas há quatro anos chegou duas vezes em finais de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, né? Não, eu sei que sim, Pedro. Falta o detalhe, né? Ele vai vir para o chamado pulo do gato. Ele vai vir para tentar conquistar uma taça, coisa que com toda a filosofia, todo o futebol, todos os técnicos que apresentaram, todo o grupo, todas as contratações, nada disso aconteceu. Ele ganhou, ele foi campeão em cima do Colombo, ah, ok, mas ganhou, teve esse gostinho, né? O Internacional, nos últimos quatro anos, foi vice para o Novo Hamburgo, num heptagaúcho que podia conquistar, foi vice do América Mineiro numa Série B, foi vice do Atlético Paranaense, chega, né? Chega, chega de contar isso. Chega de contar isso que dá zarra, rapaz. Não, não é que está, né? Sad but true. Então, agora, o Miguel Ramirez vem com a incumbência do pulo do gato, né? De chegar até uma final e de ser vencedor. Tá, isso do ponto de vista daquilo que é o passado recente do Inter. Agora vamos ver o que ele vai conseguir fazer. Vamos torcer por ele, vamos aguardar que o Inter anuncie oficialmente sua contratação. E amanhã o Sala de Redação vai voltar aqui para falar um pouco mais do treinador, do jogo do Grêmio contra o Palmeiras, dos jovens do Internacional. Enfim, temos muita coisa. Dá renovação do Renato. Será que vai ou não vai? Bom, tudo isso, o Sala de Redação amanhã vai debater tudo de novo, tá legal? O Alemão, conta aí o que tem aí. Vamos ver. Pedro, Rio Grande do Sul atingiu hoje 100% de ocupação dos leitos de UTI. São, considerando os leitos de UTI, os leitos clínicos nos hospitais, são 6.411 pacientes agora com coronavírus ou suspeita de coronavírus. 6.411. Na segunda-feira da semana passada, eu abria neste mesmo horário aqui o Gaúcha Mais com 4.022. Então é um aumento muito grande. Nós vamos acompanhar durante a tarde o impacto na rotina dos hospitais e o tamanho da fila por pacientes que esperam uma vaga nas UTIs. Nós vamos também conversar, Pedro, com dois gaúchos, pesquisadores da Fiocruz, que participam do estudo sobre a variante, chamada variante de Manaus, para entender qual a diferença desta variante do coronavírus na comparação com as outras que circulam desde o ano passado no Brasil e no Rio Grande do Sul.